Nesta quarta-feira 21, aconteceu a última sessão do ano na Câmara dos Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, foi eleita a nova mesa diretora para o ano de 2023, que terá na presidência a vereadora Delaine Cristina. É um momento de satisfação dessa minha gestão futura. Sinceramente, eu esperava que não fosse mesmo unânime a votação, mas isso nos traz força nesse momento, para que a gente possa realmente cumprir um trabalho com transparência, com dedicação. E é um motivo de satisfação também para a gente servir a população de um modo ao qual sabemos que tem oito vereadores que foi a favor dessa nova gestão da mesa diretora. Com muito compromisso, quero, a partir de 2023, exercer com transparência, assim como os nossos outros presidentes já foram, realizados trabalhos com transparência também, quero seguir a mesma linha, e dizer aqui que a gente está para somar. A gente quer e precisa realizar trabalhos ao qual a população alto-garcense venha a ter benefícios. Então, os projetos são muitos nesse momento, mas vamos deixando o tempo fluir, porque a partir de agora a gente tem que estudar a cada situação que a gente vai impor diante da Casa de Leis. Aos meus trabalhos exercidos durante o ano de 2022, foram 38 indicações, sete requerimentos, e os outros trabalhos que a gente vem feito junto com os outros vereadores. O que eu te digo nesse momento é que a nossa gestão tem um compromisso com o município de Alto Garças e a nossa Casa Legislativa tem um compromisso da mesma proporção e precisamos nesse momento trabalhar pela população, pelo bem da população. A nossa mesa diretora ficou composta comigo como presidente, o vereador divino como vice, o vereador Fábio, que é o atual presidente, como primeiro secretário, e segundo secretário, o vereador Luiz. Sim, teremos dificuldades agora pela frente com algumas situações, mas a gente sabe que o nosso compromisso é bem maior do que todas as dificuldades. E quem sabe aí teremos boas notícias em breve, com até mesmo realizações que ainda não foram feitas pela nossa Câmara Municipal de Alto Garças. Ao longo desse ano, houve um processo de aprendizagem em relação à presidência. O que você pode levar dessa gestão atual para a futura gestão e também o que vai mudar no seu modo de agir? Janderson, como vereadora de primeiro mandato, fiz parte no primeiro ano da mesa diretora, onde o presidente era o vereador Wilson. Neste segundo ano, novamente, estou na mesa diretora com o presidente Fábio e todo momento é aprendizado para a gente. Como eu disse, nós temos vereadores com experiência dentro da nossa Câmara, que é a partir da experiência deles e da dedicação ao qual eles têm também para nos ofertar em termos de estudos, é que a gente vai aprendendo e prontificando em fazer melhor a cada vez melhor. É um aprendizado e eu tenho certeza que a partir de 2023, talvez não mudarei o âmbito de trabalhar, porque realmente já é dentro das linhas corretas, constitucionais. E dizer assim, que o que eu tenho a ofertar nesse momento, Janderson, o compromisso e transparência. A dedicação e o carinho que eu tenho feito por todos esses dois anos, com certeza será no terceiro ano, com mais dedicação ainda, por estar como presidente desta Casa de Leis. Nós fizemos um bom trabalho, acredito eu que seja um bom trabalho, porque nós estivemos, todos os vereadores do nosso lado, nos ajudando para desempenhar esse trabalho na Câmara como presidente. Não tenho vaidade nenhuma em dizer que sou presidente desta Casa de Leis, porque já é o meu quarto mandato de presidente. Todas as vezes que eu passei por esta Casa, acho que eu fiquei dois mandatos que eu não fui presidente, que damos a oportunidade, mas o nome foi até cogitado para ser presidente. Mas eu só tenho que agradecer a todos os vereadores, que nesse ano de 2022 me ajudou a ser presidente desta Casa. Desempenhamos um bom trabalho. Como nós estávamos falando ali, nós temos praticamente quase 60 projetos votados nesta Casa. É onde entra o trabalho do presidente para conversar com os vereadores, pedir agilidade. Muitas vezes passamos por cima do nosso regimento interno para aprovar, para desempenhar um bom trabalho para a nossa comunidade. O vereador, ele tem, o projeto quando chega, ele tem que passar pelas comissões. Às vezes chega a ser três comissões, né? E cada comissão tem 15 dias para dar o parecer para você colocar o projeto em votação. E aqui muitas vezes nós atropelamos o regimento interno para dar um bom andamento nos trabalhos da Prefeitura. A gente conversava com todos os vereadores, que era relator do projeto, a gente pedia agilidade, mandava o projeto em conjunto, para dar o parecer em conjunto. Chegava na sessão, muitas vezes na outra já era aprovado. Mas isso é pelo compromisso desses vereadores com a sociedade, para não deixar a sociedade à mercê e ficar esperando perder prazo de muitas coisas. Hoje mesmo fizemos a extraordinária, sem fins lucrativos. O vereador nesta Casa não recebe por extraordinária e, portanto, estavam todos aí para votar o projeto. Então, a gente desempenha um bom trabalho nesse sentido que eu quero dizer. Estamos aqui para correr atrás do anseio da nossa população. Não só eu, como mais os oito vereadores, né? Nós somos em nove, para desempenhar esse bom trabalho que vem desempenhando. Olha, eu acho que foi um ano bom, relativamente falando, por tudo que a gente já passou nos anos anteriores, né? Epidemia e tudo mais. Sei que foi um ano importante na esfera nacional, teve um pleito, tudo. Mas falando aqui de autogarças, né? Particularmente do trabalho da Câmara, eu acho que eu estou no terceiro mandato, foi um dos mandatos que a Câmara mais trabalhou no sentido de aprovação, de projetos de lei. Recebemos aí 60 projetos de lei da Poder Executivo, aprovamos 59, apenas um projeto reprovado. Foram mais de 200 indicações, mais de 100 requerimentos. Então, fizemos o nosso papel de cobrar, de fiscalizar, de fluir os trabalhos, de dar mecanismos ao Poder Executivo, para que pudesse fazer as suas ações. Temos uma expectativa, né? Ano que vem, um orçamento previsto aí para o município de mais de 87 milhões. Então, a gente espera que as obras sejam entregues, que mais obras aconteçam, que a prestação de serviço aconteça de uma forma favorável à população, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, na ciência social, enfim. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho, que é fiscalizar, que é cobrar, que é aprovar os projetos que entendermos benéficos, e quando a gente entender também que não é o momento, a gente vai exercer o nosso direito de reprovar também. Quero aqui também dar os parabéns ao Fábio, que foi o nosso presidente esse ano, a toda a mesa diretora, pelo bom trabalho realizado. Desejar a Adelaine, que será a próxima presidente, a nova mesa diretora, que também faça um bom trabalho. E, ao final, desejar aos alto-garcenses, em meu nome, da minha família, um Feliz Natal, a todas as famílias alto-garcenses, um próximo de 2023 para todos nós. E muita saúde a todos. Obrigado.